E sabe aquele medo de apagar o sonselo antes de dormir? E sabe aquele sonho de acordar dentro de um sonho e tentar fugir? E sabe aquele sonho de acordar dentro de um sonho e tentar fugir? E sabe aquele sonho e tentar fugir? Com a beleza de um hipótipo e como sua beleza vem se alimentar. Eu te lumei, já o tom, e perdida, se for ninguém, não me esprender Que sabe aquele medo de apagar A luz para o seu anjo estivo Que eu vou sentir Que sabe aquele sonho de acordar Que eu dou um sonho de vez a fugir Eu também já senti Por quê? Nunca pensou, é difícil Eu só sei que quem tem que não Sabe amar Pensou, é difícil Eu só sei que quem tem que não Sabe amar E a dor E a dor E a dor E o amor Me gegenüber E nunca pensou, é difícil Tudo vamos encontrar O seu lugar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL